Eu vou fazer aqui uma pequena alteração na minha apresentação, porque no fundo uma parte importante do que a Rita disse, eu iria repetir sem necessidade nenhuma. Antes de tudo agradecer-me ao óbvio convite, no fundo eu estou aqui na qualidade de empresa que trabalhou e contribuiu para, também para esta sessão no fundo, do ponto de vista de sessão final do projeto e sobretudo pela questão do modelo de gestão conjunta das portas. Eu, no entanto, queria fazer aqui uma... Hoje, curiosamente, é um dia histórico da cooperação transfrontariça na área do ambiente. Neste momento, hoje, vão ser libertados os primeiros linces em Mértola, que foram oferecidos pelo Estado espanhol, vieram para o Centro de Recuperação do Lince no Algarve, em Silves, e vão ser libertados em Mértola. Portanto, é um trabalho bom da cooperação transfrontariça na área da natureza. Nós, sem essa pompa e circunstância, também o fizemos com a cabra selvagem há uns anos atrás, também fruto dessa cooperação. E acho que, digamos, simbolicamente, no norte do país, hoje é também um dia histórico, na medida em que estamos aqui um pouco a anunciar o fecho de um período, para abrir um novo período, que é, finalmente, temos uma rede de portas do território gerachorês com a qual podemos trabalhar. Nós não temos... Eu acho que a gente às vezes esquece... A gente vive numa lufa-lufa tão grande que nos esquecemos de algumas coisas. Em 1972, quando o arquiteto de Lagrifa cria o parque, ajuda a criar o parque, não é ele que o cria, é o Estado português, ele fala de que era importante ter portas. Em 1995, penso eu, penso que é 95, não é? 93, com muito apoio português e com uma boa cooperação na altura entre o Fraga-Ribarne e o Braga da Cruz, consegue-se criar o Parque Natural da Baixa Alemia, Serra do Soares. Em 1997, na Portela do Homem, simbolicamente, há a assinatura de um protocolo que cria a intenção de criar o Parque Transfronteriço que nunca existiu. Aqui há uma correção que eu tenho que fazer. O Parque Transfronteriço não existe formalmente. É uma vontade das partes em ser criado, que no fundo e na prática acabou por evoluir para a reserva da biosfera, que é uma figura legal, perfeitamente estabilizada. Portanto, quando a Rita falou Parque Transfronteriço, é de facto, é 97, assina-se em julho. Em 99, e alguns dos presentes estão aqui, fazemos o primeiro piter para o Parque Nacional da Pené de Jerez, portanto a primeira intervenção em turismo dentro de uma área protegida. Em 2002, os portugueses conseguem fazer, no Parque Nacional da Pené de Jerez, a primeira Carta Europeia de Turismo Sustentável, conjuntamente com a Serra de São Amém, que entretanto foi. Em 2004, abre a primeira porta, que é esta, faz este ano 10 anos. Em 2007, a Baixa Límia faz a sua Carta Europeia. 2007, 2006, agora não tive a possibilidade de confirmar. E o Jerez faz a sua segunda Carta Europeia. Em 2009, temos a reserva da biosfera. E em 2014, que é o ano em que estamos cá, estamos agora. Aqui, no fundo, temos um conjunto de coisas que aconteceram. Já não falo de todos os interregs e poquetepes em que andámos todos metidos, que no fundo acabaram por consolidar um pouco a imagem do território. E hoje acho que ninguém tem muitas dúvidas de que a ideia de Jerez-Furês existe e está perfeitamente estabilizada. Mas 2014 é importante, porque nós estamos a fechar esta rede, estamos a finalmente ter a rede de 11 portas. É um projeto muito ambicioso. Assim, tínhamos peito e capacidade para o fazer. Ao mesmo tempo que toda a região norte está a trabalhar para ter a mesma certificação de turismo ambiental com a Carta Europeia, e portanto, é também um passo importante, esperando e agora deixando o reto aos alcalos galegos e à administração galega, deixando o reto do lado galego de que não deixem morrer a carta do lado espanhol, para que tínhamos os dois, ambos, ambos os territórios, tínhamos Carta Europeia e, portanto, possamos fazer parte, digamos, de uma das mais antigas e mais importantes redes de destinos de turismo sustentável associados a parques. Chegámos a 2014 com 11 portas, 5 das quais significam o quê em termos práticos? Eu vou-vos dar alguns números. Significa, do lado português, portanto, os números que eu vou dar são só números portugueses. Significavam à data deste inquérito, desta estatística feita com as portas, emprego a 33 pessoas permanentes. Significa 71 mil pessoas que visitam as portas fisicamente, o edifício, visitam ou têm contacto com a porta por alguma atividade todos os anos. Metade dessas pessoas vêm no verão. Significa que temos 66 parceiros locais que estão associados a trabalhar com as portas. Apresentamos, nas 5 portas, 62 produtos agroalimentares, 121 produtos artesanais. Temos 58 produtos de merchandising disponíveis e distintos nas portas. 4 empresas trabalham diretamente para as portas, portanto, nós damos trabalho a 4 empresas, excluindo a venda dos produtos, e 12 empresas usam as nossas instalações para desenvolver as suas atividades. Fazemos 60 eventos por ano, 171 visitas guiadas, 5 mil grupos de famílias, 5 mil alunos em atividades de administração ambiental, 82 escolas por ano, 82 escolas por ano, e, curiosamente, 4 mil e 700 residentes que visitam as portas. Em alguns casos, até por atividades diretamente realizadas pela porta para os residentes. com 41 atividades especificamente desenvolvidas para residentes. Portanto, a porta está a cumprir um pouco o que a Rita dizia, é informa, informa quem vem de fora, informa quem está cá dentro, mas também dinamiza toda a atividade. Estamos a falar de, se considerarmos apenas as pessoas, eu falei de 70 mil pessoas, mas, se considerarmos apenas as pessoas que entram na porta para pedir informação, estamos a falar de 61 mil pessoas por ano, dos quais 40 mil são nacionais e 21 mil, portanto, o resto de 21 mil são estrangeiros. Outro dado interessantíssimo, 6 mil pessoas utilizam a internet dentro das portas. As portas são um ponto fundamental em territórios como este, apesar de termos esta internet, são um ponto fundamental, em algumas das portas este serviço é importante. Estamos a falar de uma coisa que nos custa, estamos a falar de uma coisa que origina uma receita de 220 mil euros por ano, para o ano de 2012, e tem um custo de 392 mil euros. Portanto, temos um negativo, estamos a falar incluindo vencimentos, temos um negativo, mas temos um grande potencial para trabalhar, não tenho dúvidas nenhumas, do ponto de vista de falarmos de 70 mil visitantes, é muito pouco, para o número que sabemos todos empiricamente que o território tem. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Bem-vindos, colegas galegos, nós temos condições, se trabalharmos melhor do ponto de vista de rede, em podermos perfeitamente encontrar modelos que tenham, encontrar um modelo, e o modelo está proposto, e é nesse sentido que ele será formalizado, que vai permitir duas coisas. Uma, diminuir os custos de funcionamento, porque se nós trabalharmos em rede, nomeadamente ao nível de algum equipamento e de alguma aquisição de material, nós podemos fazer poupanças importantes, e, portanto, nós podemos diminuir uma parte desta componente do custo, e podemos aumentar uma componente de receita, sobretudo por uma questão que ficou evidente em todo o trabalho que se teve, que foi o facto de reconhecermos, efetivamente, que as portas, desde o início, com um modelo teórico, é um modelo de trabalhar em rede, e, portanto, a gente tem que trabalhar em rede. E o esforço que se fizemos, e sempre que as portas trabalharam em rede, elas tiveram um impacto importante. Não se trabalha em rede sem dinheiro, tem que se ter dinheiro para se trabalhar em rede, mas quanto mais se trabalhar em rede, mais o retorno, digamos, o custo-benefício é maior. Portanto, desse ponto de vista, eu penso que fica razoavelmente claro da importância, no fundo, de podermos trabalhar. É óbvio que os modelos vão ser diferentes, a realidade galega são estruturas muito mais pequenas, muito mais associadas a um outro ponto de atenção, mas isso não impede que elas não possam beneficiar de compras em escala, digamos, economia de escala na compra e também rotação de alguns dos materiais. Aliás, o que a ADR acabou por apresentar não deixa de ser, no fundo, um pouco isto mesmo. Eu não vou passar a comunicação, vou só apenas e tão só. No fundo, o nosso problema é nós... Nós já existimos, o nosso problema é nós ligarmos entre nós, mas também ligarmos entre a ADR e o parque. O parque não pode ser... O parque é uma parte fundamental deste processo. O parque é um contribuinte importante para este processo, por todas as razões e mais alguma. O que nos falta, digamos, no fundo, afinar são os risquinhos azuis, porque as caixinhas estão lá. O problema aqui é acertarmos isto. Isto é verdade também para o lado galego, ou seja, nós também. E eu aqui desafio, no fundo, um pouco, não havendo um homólogo com esta dimensão do lado galego, eu acho que a ADR, num conceito cada vez mais de cooperação transfrontalista, pode ajudar a criar este papel, do ponto de vista da promoção e do ponto de vista da divulgação das atividades. As portas são o mostruário da reserva, as portas são o balcão de entrada da reserva, as portas têm que ser a maneira das pessoas consumirem os serviços e os produtos do território. As portas vão ser, em parte, fornecedoras desse serviço, mas são, sobretudo, as providenciadoras da informação e, porventura, em alguns casos, são o próprio sítio onde o serviço arranca, onde um grupo de bicicletas sai, ou um grupo de, digamos, de guias sai. Elas podem e devem ter essa condição, até porque elas são, maioritariamente, todas em contexto de dentro do parque, de espaços naturais. E, portanto, têm toda a condição para cumprir o sonho ideal do Engenheiro Lagrifa, e que, efetivamente, a pessoa que visita o território potencialmente muda o seu comportamento e a sua atitude para a visita que vai fazer a seguir. Eu, obviamente, que aquilo que se pretende é isto, é que haja esta junção, e quando eu digo esta junção, digo assim, então é que o Museu do Barroso não vai trabalhar com o lado galego na parte do cotomisto e na parte da etnografia galega. Bande não vai trabalhar a temática romana com terras de boro. Então nós vamos poder dar ao luxo de não fazermos com que os turistas que entrem num sítio não passem ao outro se estiverem interessados nesse tema. E se nós virmos, todas elas se ligam umas às outras, pelo menos por um dos temas. E quando eu digo ligo, ligam, digo, existem elementos de visita dentro do espaço que podem ser associados uns aos outros. Ok? E, portanto, este trabalho é fundamental porque quanto mais pudermos movimentar a visitação, mais prolongamos a probabilidade da estadia das pessoas no território. Nenhum concelho, nenhum ayuntamento do território aguenta a visita muito tempo. Só o aguenta se estiver em rede. Porque aumenta a probabilidade que a pessoa queira ficar mais tempo. Ok? E, portanto, desse ponto de vista é fundamental esta questão da rede. E eu só vou passar a ir... Isto agora não interessa porque não vale a pena. Já estamos em cima do tempo. As funções já falámos, os objetivos também já falámos. Esta questão não está... Só queria... Portanto, outra coisa. Quando se fala de um modelo de gestão, não se está a propor nem a pretender alterar os modelos de gestão. Historicamente, as portas do Parque Nacional da Pena das Deixas hoje são geridas por três câmaras e duas associações privadas. Ok? E, portanto, são modelos de gestão completamente diferentes uns dos outros. Não está em questão mudar este modelo de gestão. O que está em questão... E, portanto, e daí o primeiro princípio ser o princípio da autonomia municipal. Portanto, o município é soberano na forma como reger a sua porta e a sua estrutura física. E é também um princípio de subsidiariedade aquilo que puder ser feito, bem feito, num sítio e não tem que ser feito no outro sítio. Agora, o que nós estamos a falar também é de, se nós não tivermos uma responsabilidade compartilhada, não vamos a lado nenhum, porque não somos... Nenhum é mais esperto que o outro neste tipo de matéria e todos dependem uns dos outros. Um princípio de transparência, porque, efetivamente, se quisermos que a ADER tenha um papel fundamental neste processo, este processo tem que ser transparente na medida em que aquilo que o município, aquilo que o território ponho ali, como é que isto se traduz do ponto de vista de trabalho prático. e, obviamente, o papel da ADER é, desse ponto de vista, um papel fundamentalmente como aquele que se viu de promoção, organização da oferta e tentar, digamos, captar os mercados e os visitantes potenciais deste território. O princípio da sustentabilidade financeira, nós temos um gap aqui que é impossível as câmaras manterem-se a DITER, Não quer dizer... Isto não é um serviço, digamos, isto não é um serviço estratégico, isto é um serviço importante, mas não é um serviço estratégico, isto não é um transporte escolar, nem uma escola. E, portanto, se nós não tivermos a consciência de, por um lado, aumentar a receita e, por outro lado, racionalizar o custo, isto é um modelo que vai falir a médio prazo e muitos já aguentou com o esforço das câmaras. O princípio do compromisso base e do benefício progressivo, a gente vai andando com o dinheiro que faz e vai caminhando. O princípio da reposição preferente e afetação, não vale a pena aguardarmos a falar disto e o princípio da progressividade do ponto de vista da nossa ambição, da proporcionalidade. Finalmente, só, o modelo de estar no fundo é permitir que os diretores das portas se possam juntar com o ICN e com a ADER por forma efetiva a trabalhar. O que é que vai, eu vou-vos dizer, por exemplo, para o ano vai ser o ano mundial do sol e vai ter o dia mundial do sol. Nós, como cabeceiras da maior parte das linhas de água do Eterdor e Minho, não vamos, podemos ou não podemos trabalhar esta dimensão do ponto de vista de sermos aqueles que melhor podem preservar o solo ao nível do território. E, portanto, trabalhar esta dimensão é, porventura, uma questão importante. Ter uma comissão técnica, o desenvolvimento de um regulamento general da rede de portas, nós praticamente temos as portas articuladas ao nível de funcionamento, embora nos falte algum acerto. Constituição de um fundo financeiro da rede de portas que desejavelmente e se correr bem teremos, digamos, a possibilidade de vir a vê-lo financiado pela iniciativa que as autarquias do lado português tiveram junto da Secretaria de Estado em termos de reconhecer esta como uma das ações a incluir no programa da reserva da biosfera, elaboração de um plano anual de ações da rede de portas, no fundo, é o tal plano de ações que nós pomos em comum para que sejam divulgados e promovidos pela ADER, desenvolvimento de um plano de investimentos, as portas em alguns casos já precisam de alguma reposição de material, etc., e um desenvolvimento de aprovisionamento e merchandising da rede de portas. Tivemos a oportunidade, as portas tiveram a oportunidade de ver quanto foi importante em Itália ter alterado completamente a estratégia de merchandising de cerca de 14 portas geridas todas por entidades privadas, mas a importância que isso teve nas receitas a partir do momento em que tiveram uma estratégia altamente profissional e altamente apetecível do ponto de vista comercial em termos de t-shirts, toda uma série de produtos. E, portanto, eu acabava neste sentido. O trabalho das portas enquanto projeto está no seu encerramento. Nós temos dois momentos aqui que vão acontecer daqui para a frente, que é esta negociação, como disse, da Reserva da Biosfera e do plano de ação da Reserva da Biosfera, que vai ser absolutamente essencial, porque também tem uma destas linhas previstas. Estamos a entrar no próximo quadro comunitário de apoio e até fevereiro temos ultimada a Carta Europeia de Turismo Sustentável do Território, portanto, com a identificação de um conjunto de investimentos. Eu acho que temos todas as condições. Assim, os colegas galegos também queiram, digamos, fazer a sua réplica do lado de lá em termos da Reserva da Biosfera. Temos todas as condições para termos o mínimo de dinheiro para podermos arrancar com um conjunto de trabalho e com um conjunto de coisas. E, no fundo, sermos os contribuintes nesta fase de um trabalho que começou em 1972 e, portanto, e não vai acabar em 2014. Agora começou uma nova fase. Muito obrigado.